Moleque, minha mãe trabalhava numa loja de roupa, né? E toda vez que ela chegava em casa, ela contava como é que tinha sido o dia dela, tudo que tinha acontecido, e ela sempre comentava de um rapaz que tinha lá que ela era amigo, mas que ele era só amigo, porque ele não prestava pra relacionamento de jeito nenhum, era casado, mas tinha um amante lá no serviço. Minha mãe me contava tudo. Eu tinha, nessa época, 17 anos. Teve um dia que eu saí de um exame que eu tinha que fazer e passei lá na loja, na fábrica dela. E aí eu conheci esse tal desse rapaz, depois eu até comentei com minha mãe, que ele tinha um olho bonito, né, verde, e ela até brincou, falando que a única coisa que prestava nele eram os olhos. Depois de um tempo, eu fiz 18 anos de idade, e aí a minha mãe conseguiu arrumar uma vaga pra mim lá no serviço dela. Só que eu fiquei num setor diferente do dela, e quem gerenciava o setor que eu estava, era uma mulher que não gostava muito da minha mãe. Então minha mãe ficou com receio dessa mulher pra tentar implicar minha mãe, descontar em mim e acabar me prejudicando na empresa. Então minha mãe mexeu os pauzinhos lá dentro pra tentar trazer eu pro setor dela. No começo eu tinha ficado no setor do menino do olho verde, mas depois eu mudei pro setor da minha mãe. E eu e esse menino, a gente ficou amigo, mas era amigo mesmo, de conversar, de bater papo, ele começou a me contar bastante da vida dele. Uma das coisas que ele me contou é que ele tem 28 anos de idade, e ele ficou durante 11 anos casado com a mulher. Só que essa mulher era muito rígida, eles tinham um casamento muito tóxico, ele não podia jogar bola com os amigos, ela proibia ele até de ir na casa da mãe dele. Então por ela ser muito chata, ele acabou traindo, o que não justifica, né, de jeito nenhum. Mas ele contou isso pra mim. Enfim, a gente foi ficando próximo assim, sabe? Mas assim, uma coisa, né, não tanto. Porque eu achava ele legal, ele divertido, até que teve um dia que ele me deu um beijo. E aí, tipo, ele me deu um beijo e ele veio falar que tava gostando bastante de mim. E eu achei muito legal ele se abrir, contar tudo sobre a vida dele, só que nós ficamos bem próximos, bem íntimos. E eu acredito que o sentimento tava passando de amizade. Mas a gente ficou cada um na sua, com todo respeito. Ele era ainda casado com a mulher, ele disse que como tinha uma filha no meio, ele não queria deixar a mulher sozinha com a criança. Então ele queria participar daqueles momentos, por isso que ele não tinha separado dela. Com o tempo, começaram a chegar os babados dele no nosso setor de trabalho. Babado número um, ele largou da mulher, separou, pediu divórcio. Babado número dois, ele largou a amante que ele tinha lá dentro do trabalho. Babado número três, ele começou a namorar outra lá do trabalho também. O que eu fiquei chateada, porque eu tava gostando dele, mas eu também já sabia como ele era, já sabia que não ia dar certo. Então, beleza. O relacionamento deles durou mais ou menos uns sete meses. E aí depois, e a gente sempre amigo, sempre conversando, sempre se tratando bem, assim, coisas do tipo. E quando acabou o relacionamento dele, ele veio voltar a ser meu amigo, como a gente era antigamente, conversar e tal. E eu já, né, já achava ele o máximo, já gostava dele, já rolou outro sentimento. Até que nós começamos a ficar de verdade. Só que quando a gente ficou, apaixonamos. Começamos a ficar, a gente ficou apaixonado. E ele decidiu que queria conversar com a minha mãe. E foi quando ele mandou uma mensagem pra minha mãe que queria conversar com ela. Que ele tava gostando de uma pessoa. Na hora, minha mãe já deduziu que era eu, óbvio. E aí, por WhatsApp mesmo, ela começou a acabar com ele. Começou a falar pra ele que eu não era pro bico dele. Que não queria ver a gente envolvido. Pra ele tomar vergonha na cara. Que ele não era gente. Nossa, falou várias coisas pra ele. E aí, quando eu cheguei em casa, ela já tinha ligado pro meu pai. E olha que eles são divorciados. E o meu pai falou várias coisas pra mim. Me deu uma bronca. Nossa, foi horrível. Mas, tipo assim, mesmo eles não querendo, a gente queria. Então, a gente continuou ficando. Entendeu? A gente continuou junto. Sete meses depois que a gente tava namorando, a gente começou a morar juntos. Do lado da casa da minha mãe, né? E a ex dele infernizava o nosso relacionamento. Um ano e dez meses juntos, eu descobri que estava grávida do primeiro filho. Bom, a minha mãe, ela apoiava porque ela queria me ver feliz. Mas, no fundo, a gente sabia que não era a vontade dela. Não era isso que ela sonhava pra mim. Não era essa pessoa que ela gostaria que eu me envolvesse, que eu ficasse. Mas ela nunca se intrometeu mesmo. Ela tentou fazer de tudo, óbvio. Brigou muito. Fez ele ser demitido do emprego. Passou por muito perrengue. Mas, no final das contas, depois de um neto, né? Ela viu que não tinha muito pra onde correr. Hoje, eu e ele éramos pra estar fazendo dois anos e um mês. Minha filha tem cinco meses. Só que nós estamos morando em casas separadas. Nosso casamento tá passando por uma grande crise. É tudo muito conturbado. Preciso de ajuda. Preciso de diálogo. Preciso de conversa. Preciso de conselhos. Esse vídeo é um desabafo pra tentar me ajudar a passar por essa crise de casamento. Pra quem um dia passou por uma crise e conseguiu ter sucesso nessa crise de casamento. Contar o segredo pra nós. Pra gente poder seguir esse caminho. E tentar entender como recuperar uma relação. Eu e ele sempre falam em voltar. Eu e ele sempre falam em ficar junto. A gente se vê. A gente namora, né? A distância. Mas a gente quer ficar junto de verdade. Ainda sentimos que não é o momento. Mas sentimos que falta pouquíssimo pra esse momento chegar. E por mais que a minha mãe não aceite. Hoje, é ela que me incentiva a não desistir do meu relacionamento. E continuar acreditando que nós seremos uma família. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Bom, o segredo pra um casamento dá certo. Eu acredito que não existe um segredo. Eu acho que existem vários segredos. Acredito que são várias chavinhas, sabe? É uma chavinha abrir uma portinha. Outra abre outra. E é eternamente isso. Acredito que quando os dois querem, faz acontecer. Esse ponto é muito importante. E uma dica que eu dou pra você, mulherada, começar a pesquisar. A entender. A buscar. A aprender. É sobre energia feminina e masculina. Ying Yang. Despolarização e polarização de relacionamentos. O que é isso, Paula? Eu fiz esse curso esses dias. É um curso simplesmente incrível. Que ele ensina muito sobre o feminino e o masculino. E é muito legal quando a gente aprende a virar a nossa energia. A se tornar uma mulher feminina. Que se comunica de forma feminina. Que se expressa de forma feminina. E que conquista o universo de uma mulher. Que tanto sonha em ser amada, cuidada e protegida. E hoje eu tô colhendo muito do que eu tenho estudado. Sou muito feliz com isso. Ainda quero viver muito dos meus sonhos. E ajudar muitas mulheres, com certeza. Mas o que eu posso ajudar hoje é tentando dar essa dica. De pesquisar sobre esse assunto. Energia de mulher e de homem. Ying Yang. Mulher e homem. É, tem o Instagram da Jaque Barbosa, né? Posso deixar o Instagram da Jaque aqui também pra vocês. Porque ela é maravilhosa pra ajudar vocês nos seus relacionamentos. E... Enfim. Desejo que dê tudo certo. Que Deus abençoe essa relação. Essa criança. Que vocês sejam felizes. Deixa nos comentários uma dica que você pode deixar pra essa mulher de casamento. De coisas boas que você fez, que deu certo. Que progrediu no seu relacionamento. Me manda sua história. Curta, comenta e compartilha. Se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.